Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? A gente tá vindo aqui antes do vídeo rapidinho de novo pra agradecer, né, baby? Agradecemos muito, muito pelos likes no último vídeo. Do Halloween, né? Sim, mas estamos extremamente super felizes. É por isso que eu falo, a família CA, ou Team Pipoca, assim como vocês estão falando aí, é top demais. A gente pôs a meta de 850 e já tá nos 902 likes agora no vídeo. Então, deixa eu ver. Então, essa meta desse vídeo vai ser quanto, baby? 950 likes. E nós sabemos que vocês aí da família CA estão com a gente e vai continuar apoiando, compartilhando, deixando likes sempre. E é nóis. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. O que eu fiz hoje de manhã quando eu vi os likes? O que, amor? Gritei! Bom, demorou? O que eles têm que fazer que estão aí nas descrições, baby? Eles têm que seguir as nossas redes sociais. Tá todas aí embaixo ou aparecendo em algum lugar aí na tela que eu não sei agora. Vai aparecer? Apareceu em algum lugar aí? Opa, opa, opa. Peraí, peraí. E fiquem com o vídeo! Olá, galera. Estamos aonde? Na loja de DXL. Loja de gordinhas, pra quem muito queria saber. O homens bem altos. Tem também roupas de homens extremamente altos. Sim, a gente não pode falar muito alto porque aqui é uma loja muito seca, né, gente? Não, é sério. Comparado aos preços no Brasil, não vi tanta diferença. Pra mim é praticamente o mesmo preço que eu pagava aí. Ou seja, os preços não são tão bons assim. Sim, uma blusa que ali é do The Alknet que a gente viu, que é mais, ó, lá atrás, ó, tá vendo? Tem várias ali. Uma blusa, 40 pau. E tem muitas lojas que eu conheço, onde dá pra comprar uma blusa parecida. Por 7, 10 dólares. 7, 10 dólares. Então... É, no Walmart. Mas tem certas coisas nessa loja aqui, que não tem em muitas lojas, que não tem a mesma qualidade em outras lojas. Sim, a qualidade é melhor. Sim, aqui, com certeza. Pra quem perguntou muito aí sobre loja de gordinhas, bom, mesmo os preços, eu não vi tanta diferença. Depois vocês vão ver aí quanto deu tudo e vocês falam aí nos comentários, né? Galera, eu odeio experimentar roupa. Eu... é uma coisa que eu não suporto na minha vida. Eu gosto. Tá? E roupa social, então... Se eu tivesse que pegar... Mostra a calça, baby. Se eu tivesse que pegar essa calça aqui e tendo que fazer banho nela, porque às vezes fica mais longa. E mais essa blusa aqui. Só calças, quase 100 dólares, né? Com banho, com tudo. Então a gente achou uma menor aqui. Deu certinho. Eu vou gastar o quê? 50 e pouco nela, né? 55 mais só o imposto. Uns 57 por aí. Então a calça com taxa, com tudo, vai dar uns 57, né? Eu acho que vai dar uns 60. Quando a gente chegar no outro local, a gente fala pra vocês. Demorou? Ah, é todo estilo... É, pera. E o todo estilo ninja? Galera, lá a calça total com taxa deu 60 dólares. E uma coisa, né, baby? Rapidinho, vamos parar aqui, senão eu vou ficar mexendo muito a câmera. Uma coisa que eu achei muito diferente foi... A moça, pra saber o tamanho da minha calça, se ia ficar curta ou não, os pés e tudo mais. Ela mediu. Isso é uma coisa que eu não via muito lá em Santos, tá? Eu tô falando em Santos, não sei se em São Paulo faziam isso. E eu não lembro se tem outra coisa diferente e tal, que eu não lembro agora. Mas pra você fazer banhinha, sabe? Cortar, pra não ficar arrastando no chão. É extremamente caro aqui, tá? Isso foi o que aconteceu lá na loja. A gente tá indo aqui na Rose, na Marshalls, ver se a gente acha uma... Uma blusa polo, né? Pra fazer entrevista. É sério? Em público? Vai me envergonhar assim em público? É sério? Que vergonha! Que coisa feia! Dá risada se você gosta. Pra uma blusa, pra fazer entrevista. Não tinha nada na Rose, agora vamos na Marshalls, porque o bagulho tá louco, eu acho que a solução vai ser! Baby, eu tenho uma notícia pra você. Baby, eu acho que sua carreira certa não é de ser cantor. Eu acho melhor tentar fazer outra coisa. Ah, tá. Walmart, 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 Walmart! Galera, a gente foi... Olha o meu cabelo. Olha que bonito. A gente foi na Marshalls, a gente foi na Rosss, fomos na Target. Agora estamos no Walmart, e agora estamos no Walmart. Já peguei aplicações pra algumas coisas, né? Algumas... Galera, a maioria, pelo que eu tô vendo, é por site. Sim. Eu vou ter que fazer por site. Mas o que fizemos era pegar as informações que vamos precisar... Pra fazer. Sim, pra fazer. E a blusa, a gente vai amanhã correr atrás dela, porque a gente não achou nenhuma que seja formal pra entrevista. Ela está se escondendo. Sim, ela tá fugindo de mim. Ah, blusinha danada, eu vou te pegar, viu? Olá, pessoas. Ele também me está de ver hoje. Galera, mas hoje já é domingo. Mais um dia, correndo atrás da blusa. Né, Gordinha? A gente vai comer aqui também no shopping. Se der pra mostrar pra vocês, a gente mostra. De verdade, estamos correndo atrás de comida gostosa. A blusa é somente uma desculpa. Mentira. A gente vai ver... Não, não sei se é verdade pra mim. Porque ontem, a gente foi nos lugares e não achamos. Pra quem viu o vídeo todo até agora. E hoje a gente vai ver se tem alguma lojinha aqui com uma... Eu quero só uma blusa polo, tá vendo? Nada demais. É muito... Aqui, eu acho, no outono, as pessoas não gostam de usar blusa polo. As pessoas gostam de usar muito sueto, muita... Então, bora lá com nós. Né, Gordinha? Sim. Chama eles pra ir junto. Vamos juntos, todo mundo. Vamos comer. É uma gorda mesmo, né? Não, que isso? Nada, que isso. Gravando aqui de novo. A gente não sabe se o vídeo ficou bom, porque tava um barulho do caramba lá. Nós comemos no Philly's Tea Steak. E seria um Subway gorduroso. Um Subway super gostoso. Um Subway super, super, super gostoso. É, eu pedi um de barbecue com molho de cheddar, a gente pediu o Philly's Tea, né? Philly's Tea Steak, né? Que é o tradicional deles. A mãe dela também. Agora eu estou muito infeliz porque eu queria comer em um restaurante que só tem coisas de bolacha. Na verdade, na verdade, é tipo um local só de doces. Sim, é verdade. Sim, é um local só de bolacha. Vários tipos, vários sabores, vários tamanho. Eu estou muito triste. Eu quero. Eu estou sentindo o cheiro. Só pra vocês saberem, o resultado total foi 30 dólares pros três. E agora a gente vai em que loja desse negócio da blusa? JCPenney, JCPenney. JCPenney. Se der pra gravar, a gente grava, senão a gente sai com a blusa e mostra em casa e mostra o valor pra vocês. E é isso, né, Gorminha? Sim, é isso. Tá lotado o shopping, olha. É, pra lá não tá tanto, mas pra lá, olha aqui, parece pro Brigueiro. Enfim, achamos a blusa ali, ó, naquela loja ali, ó. Tá bom? E foi quanto? Foi, ela era dezenove, era dezessete e noventa e nove, pagamos dezenove dólares com taxa, com tudo, mas na real ela estava em promoção. Porque, na verdade, ela era 30. Eu acho que é uma boa vacina. Bom, estamos saindo do shopping, elas vão tomar as vacinas da gripe, que é o nome, qual é o nome? Influenza. Influenza, não se deixe de se influenciar. Vamos lá, esse talvez eu vou tomar também. Se tiver que pagar, não vou tomar, vou tomar num lugar público, porque eu não tenho plano de saúde ainda, né? Sim, é um lugar público mental que dá vacinas de graça, pra pessoas que não têm plano de saúde. Então, direto pra onde? Walgreens, pra farmácia. Três, dois, um. Parece dois idiotas fazendo mágica, mas nunca dá certo. Pois é. Então, agora a Abby vai tomar, injeção num popô, na bundinha gorda dela. Obviamente que não. Vai sim, num popozinho. Não, vai ser num braço. Ah, entendi, achei que ia ser nessa bundinha. Não. Na bundinha gorda. Não. Não? Então, bora lá, né, gordinha? Não. Esperamos que não esteja cheio. Não. Preparada pra tomar na bundinha? Eu não vou tomar na bundinha, eu vou tomar no braço. Na bundinha, seja sincera com as pessoas, as pessoas estão tudo te olhando, pô. Bibi, não vai ser na bundinha. Não popou, senhor. Vai ser no filho. Eu desisto. A Abby não pagou nada? Não, porque eu tenho um bom plano de saúde. Se eu tivesse que fazer aqui, eu iria pagar 32 dólares. Ou um pouquinho mais, por causa das taxas. Mas se é muitas... Tem taxas? Se eu tivesse que pagar? Não, né? Então só 31,99 é isso. É muitas. A Abby tá fazendo papel aqui, ó. Né, Bibi? Mostra pras pessoas o papel. Tá. Todo lugar aqui que você vai, galera, relacionado à saúde, você tem que fazer um papel de... Informar no que você tem, que você não tem. Você só bunda aí vermelho ou azul. E se você escova os dentes ou não, então a Abby tá ferrada, porque ela não escova. Na verdade. Então se eu não tivesse o plano, se eu tivesse o plano, eu faria aqui. Então a gente vai procurar em outros lugares que eu posso fazer de graça. Né, Gordin? Uhum. Preparada? Não vou posar? Você não vai pedir carinho e nem massagem lá, né? Porque aí vai doer. A Gordinha acabou de tomar vacina. Uhum. E agora tu não tá mais influenciada, né? Vamos pra casa, né, Gorda? Olha a cara dela. Ela tá cansadinha, gente. Muito. Vamos lá pra casa, baby, né? Tem muito chocolate em casa. Nossa, ela alegrou rápido. Vamos mandar beijo pra galera. Nossa, que cara de drogada, gente. Eu sou cansada. Tchau. Vai, Ana. Tchau. Sai daqui. Tchau. Bom, galera. Esse foi mais um resuminho pra vocês. Ontem, depois, lá da farmácia, ficou mal. Não deu pra gente finalizar o vídeo. Estamos finalizando hoje. Esperamos do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve vocês vão estar vendo a gente fazendo a aplicação do trabalho e tudo mais. Em breve trabalhando. É isso. É nóis. Quer deixar algum recado? Eu só quero deixar um beijão pra vocês. Muito obrigada por nos apoiar. Estamos bem felizes. Tchau. 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 Obrigado.